E dançar ao som do Saúl! E dançar ao som do Saúl! Pra frente uma nova dança que vos vou ensinar A dança é bem simples, não tem nada que enganar Um passo para a frente e outro para trás Remexe o corpinho, vais ver que és capaz Agora tu comigo, um passo para a frente e outro para trás Remexe o teu corpinho, vais ver que és capaz Agora todos juntos, com os braços no ar Tira os pés do chão e começa a dançar Agora todos juntos, com os braços no ar Tira os pés do chão e começa a dançar, 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 dançar Levanta a mãozinha, passa na barriguinha Aperna a cinturinha, remexe, remexe Levanta a mãozinha, passa na barriguinha Aperna a cinturinha, remexe, remexe Aperna a cinturinha, remexe, 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 remexeë Como dançã é、 é bom контр 카�, dança, é tão boa De um lado para o outro É mal ter não A frente da morena E também a loirinha Todo mundo já sabe A dança da mãozinha Agora todos comigo Um passo para a frente E outro para trás Não mexe o teu copinho Tu faz bem que me escapar Agora todos juntos Com os bastos no ar Tiramos beijo no chão E começa a dançar Agora todos juntos Com os bastos no ar Tiramos beijo no chão E começa a dançar Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Aparna a cinturinha Tremece, tremece Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Aparna a cinturinha Tremece, tremece Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Vem comigo Vem agora Coisa só mais cedo e mora Todo mundo já quer virar Levanta a mãozinha Vamos dançar Vamos todos Aparna a cinturinha Aparna a cinturinha Tremece, tremece Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Aparna a cinturinha Tremece, tremece Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Obrigado, Saulo! Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Avança a cinturinha E mexe, tremece A Katerina não dançou.